Que isso, a central do telespectador já tá no ar? Não, gente, não tá na hora ainda não. Segue o programa normalmente, daqui a pouquinho eu volto com a central. Não, já que colocaram a central, vamos seguir. Coloca a Ana Collis aí atrás. Olha a Ana Collis de Arassatuba, gente. Ela mandou um vídeo pra gente de uma telespectadora fiel que mora na casa dela e não perde o nosso programa por nada. Olha só. Esses sapatos que você colocou aqui na cama, tem algum que você nunca usou? Tem vários. Um beijo pra você, Ana Collis de Arassatuba. Adorei a sua telespectadora fiel, essa gatinha linda que assiste toda semana o nosso programa. Um beijão pra vocês. E agora vamos aproveitar, deixa, coloca o Vavá Dantas aí, ó. Olha só o Vavá de Presidente Epitácio. Ele mandou essa foto pra gente, segurando essa flor, dizendo que está fazendo uma homenagem para todas as mulheres, já que nós passamos pela semana do Dia Internacional da Mulher, mulheres batalhadoras que ele conhece. Ô, Vavá, muito obrigado por enviar a foto e muito obrigado pela sua audiência. Aí em Presidente Epitácio. Hoje, sábado, vai seguir normalmente. Daqui a pouquinho eu volto com a central do telespectador de Açaí. A central do telespectador está de volta para uma discussão sobre o Açaí. Nós colocamos na nossa fanpage uma pergunta. Quais são os melhores acompanhamentos para o seu açaí? Recebemos muitas respostas. Banana ganhou disparado. Gente, banana não, pelo amor de Deus. Mas nós selecionamos algumas respostas. Começando com a Fabiana Andrade. Olha a Fabiana de Presidente Prudente. Ela disse que lá em Prudente tem um açaí chamado Açaí Morena. E esse açaí, ele vem doce de leite, banana e granola. Mistura essas coisas todas assim, fica o Açaí Morena. Um beijo para você, viu Fabiana? Tem também a Letícia Nascimento de Birigui. Olha a Letícia aí. Ela disse que ela gosta de açaí com mousse de maracujá. Além disso, ela põe também leite em pó e leite condensado. Super light. Um beijo para você, Letícia. A Natália Brum de Arassatuba está aparecendo aí atrás. Ela gosta de açaí com castanha de caju, leite condensado e leite em pó. E o Marcelo Albertini, que está aparecendo aí atrás também. Gente, o Marcelo Albertini, ele gosta de açaí puro. Não tem esse negócio de acompanhamento, de colocar leite condensado, nada disso. Ele come puro. Ô Marcelo, obrigado pela sua audiência. Engraçado que ninguém falou açaí com arroz. Não tem nem paraênhas que come a açaí com arroz, que é tudo na nossa fanpage. Pode ser uma sugestão para você em casa, colocar arroz no seu açaí. E o programa de hoje vai ficando por aqui. O nosso tempo acabou. Você em casa pode acessar o nosso portal sbtinterior.com para acompanhar este programa e também edições anteriores. Te espero na semana que vem e uma ótima semana para você.